É por isso que eu faço uma ligação, se não tem outra razão para a gente ter uma nova governança global com o fortalecimento das ações unidas contra os países, a questão do clima só vai ter solução se a gente tiver decisões globais, que eu não depender do meu congresso, que eu não depender o que há, que outro país não dependa do seu congresso, porque muitas vezes você aprova uma coisa no ACOP e quando chega no seu país o congresso não aprova, os empresários não aceitam e aí as coisas não são executadas.